A informação, até conversava antes de entrar no ar com o Celso Kinder sobre essa notícia, que é algo muito esperado pelo torcedor, que é apaixonado pelo seu clube de coração, o governo do estado de São Paulo autorizou a retomada gradual, o retorno gradual, na verdade, dos torcedores. Então, inicialmente, a partir do dia 4 de outubro, semana que vem, começa 30% do público nos estádios. Depois do dia 16 de outubro, volta com 50%. E até o dia 1º de novembro, aí já teremos, então, o retorno de 100% com lotação máxima nos estádios. Isso é bacana, não só para o futebol, mas para o basquete aqui também. Torcedor do basquete apaixonado, que assiste, é claro, aqui a TV Franca com as transmissões, mas está bastante ansioso para voltar a vibrar lá no templo do basquetebol, que é o pedrocão, né, o Quindão? Com certeza. O torcedor não vê a hora de voltar para os estádios, para os ginásios, para acompanhar os seus times, seja do basquete, do futebol, do vôlei. Infelizmente, o estado de São Paulo, a vacinação está bem avançada, já estamos começando a ter a terceira dose de suporte para pessoas idosas, então, nada mais justo que o torcedor possa celebrar novamente a sua ida aos estádios, aos ginásios, e estar com os seus times do coração, não é mesmo, Samuel? É verdade, isso não significa que você não vai ter que se cuidar, né? O cuidado vai ter que ser para sempre, na verdade. Aliás, vai servir de lição também, a gente torce para que a Covid passe o quanto antes, mas a doença, ela não vai deixar de existir, mas as atitudes tomadas de higiene e prevenção não servem só para a Covid, né? Servem para as outras doenças também, e é importante que as pessoas continuem mantendo.